O tema agora é vida dos famosos. Destaque para Ivete Sangalo. A cantora publicou uma foto usando um maior vazado a bordo de um barco em suas redes sociais e arrasou. Na legenda da foto, Ivete fez uma referência a música Azul da Cor do Mar, de Tim Maia, e disse que ficou sem respirar, para a foto ficar de deusa. Rapidamente, Ivete recebeu vários elogios. É isso galera, acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.